Violência, alho é picado impiedosamente, drogas, mulher confessa que cheiro verde. Você cheiro verde? Então está frito. Que Nora apresenta as olírias em Cozinhando Sem Drama. Episódio Jornal Nutricional. Boa noite! Está começando agora mais um Jornal Nutricional. O jornal que a gente só consegue fazer enquanto janta. Fique agora com as principais notícias do menu. Vamos pedir aquele frango. Ah, e o franguinho com arroz. Ai, que maravilha. É o franguinho com arroz. Isso. E agora, vocês vão acompanhar com exclusividade toda a trajetória deste delicioso frango à milanesa. Da infância humilde na cozinha industrial até o meu prato. No comentário da garçonete. A realização de um sonho. A persistência e a coragem de quem abandonou tudo para tentar a vida em Milão. E jamais se deixou abalar pelas circunstâncias. Mesmo sendo discriminado pela sua condição de frango, ele jamais desistiu. Venceu o vício, que o fez mergulhar muitas vezes na farinha e no ovo e pensar. Estou frito. E hoje se orgulha de chegar à mesa de muitos brasileiros. Uma trajetória vitoriosa e uma lição de vida para muitos pratos que estão saindo do forno agora. Bonita a história, não é, Evarista? Exatamente. Muito bem. Vamos conferir agora como está a situação do arroz. Parece que a chefe Olívia tem mais informações. Ela está ao vivo. É com você, Olívia. É isso mesmo. Estamos aqui na porta da 24ª DP, onde as pessoas mais uma vez protestam pela soltura do arroz. A situação está insustentável e, ao que tudo indica, em breve nós teremos o arroz soltinho novamente. Ele foi acusado de complô por estar sempre numa panelinha. Mas a defesa alega que ele foi injustiçado e só pagou o pato porque esteve com ele no mesmo prato. É com você, Evarista. Violência. Alho é picado impiedosamente. Drogas. Mulher confessa que cheiro verde. É... Você vai querer sobremesa? Ai, não sei. Indecisão. É que eu estou tão preocupada com a minha dieta. Conflitos ameaçam derrubar o regime. Não, porque eu fico entre o petit gâteau e a bomba de chocolate. Ameaças de bomba. Tudo isso e muito mais. Você acompanha aqui, junto com mais dois cafezinhos. E a conta. E não percam, logo depois do petit gâteau, todos os mistérios sobre a digestão humana. Bom apetite! Mais fácil que cozinhar é a sua comida virar notícia. Você faz melhor quando faz com quinoa.